Olá pessoal, hoje nós temos uma deliciosa receita de uma lasanha sem massas. Nós iremos precisar de 5 batatas inglesas descascadas, já adiantei aqui, já fatiei um pouco, né? Minha esposa ajudou aqui, fatiando. 5 batatas descascadas e fatiada fina, dessa forma aqui, ó. Nós fazemos essa lasanha para vocês aí com muito carinho. Eu sei que muitas pessoas têm comentado aí que estão gostando das nossas receitas. Então, dessa forma aqui, precisamos de sal, tem uma parte escura que eu vou tirar, cerca de uma colher de sal para temperar as nossas batatas. Precisamos também, aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela fatiado, 500 gramas de carne moída, já está feito molho, é bastante fácil, você vai fritar a carne moída e colocar os temperos, tempero verde e o tempero ao seu gosto. Precisaremos também de 2 ovos para pincelar por cima, 2 ovos inteiros e um creme de leite de 250 gramas. E eu tenho aqui, ó, o presunto, cerca de 350, 400 gramas de presunto. Eu passei no ralo grosso porque eu comprei a ponta. O presunto está bastante caro. Precisamos de uma forma também para nós montarmos a nossa lasanha. Começamos aqui pelo sal, com moderação. Aqui já está temperado, né, a nossa carne. Se você quiser colocar um pouco de pimenta, você pode colocar também. A nossa forma já está untada e nós vamos forrar todo o fundo da forma com a batata fatiada. As fatias não podem ser muito grossas. Vamos colocando as mais grossas no fundo e fica mais direto ao forno. Então a gente cobriu aqui a vasilha. Vamos colocar o presunto. O presunto é ralado, conforme eu já disse, que eu comprei, né, a ponta de presunto, que sai mais em conta. Mas você pode colocar ele também fatiado. Agora a gente vem por cima aqui com queijo mussarela. Vai cobrindo todo com queijo mussarela. Vai fazendo uma camada com batata. Agora a gente vem com a carne. Faz uma camada de carne moída. O nosso forno já está aquecendo. A gente vem com mais uma camada de queijo mussarela. A gente vem com a camada de presunto. Então a primeira camada vem presunto e queijo. E a última a gente vem com mais carne moída e presunto. A gente vem com mais uma camada. Pelo jeito minha batata não vai dar para a última camada. Pessoal, minha mussarela terminou e tem uma aqui sem fatiar, para a gente polvilhar por cima. Vou ralar aqui, passar nesse ralo, para depois colocar por cima. Deixa eu virar aqui, porque aqui está muito fino, né? Deixa eu virar aqui, porque aqui está muito fino, né? Bem espalhadinho. Bem espalhadinho. Bem espalhadinho. Dois ovos. Vou colocar aqui o creme de leite. Vamos bater aqui com o fuê. Vamos derramar aqui para preencher todos os espaços. Agora a gente leva ao forno. Então, pessoal, aproximadamente aí 45 a 50 minutos. Nós já estamos aqui com a nossa lasanha pronta, lasanha sem massa. E vamos então ver como ficou. Vamos provar aqui com você. De todo jeito está uma delícia. Olha aqui, pessoal. Coisa boa. Vamos então provar aqui. Vamos provar aqui. A lasanha sem massa, a lasanha de batata. Você pode fazer na sua casa, você vai gostar. Sensacional. Quero convidar você a deixar um like, inscrever no canal Eliseu Artes e Criação e ajude a divulgar as nossas receitas. Ok? Compartilhe os nossos vídeos. Aí, na descrição, vou deixar toda a receita para você, escrita, e também a nossa caixa postal, nosso contato, nosso e-mail. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Eliseu Artes e Criação.